A Severa Os dias para mim são anos Recordação é saudade Saudades são desengano Oh tempo, volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida A vida que eu já vivi Oh tempo, volta para trás Mata as minhas esperanças vãs Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Porque será que o passado E o amor são tão iguais Porque será que o amor Quando vai, não volta mais Mas para a minha Severa Mas para a minha Severa Tem o eco dos meus passos Eu tenho a saudade à espera Eu tenho a saudade à espera Que ela volte para os meus braços Oh tempo, volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida A vida que eu já vivi Oh tempo, volta para trás Mata as minhas esperanças vãs Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Volta todas as de manhã Volta todas as de manhã Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Amém